Música 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 Mas a espiga, como é que a gente fica, como é que a gente fica Rikigu! Mas vamos apaixonar! Rikigu! 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 Mil não crie em segundo! E saw me guia encerrar! Abaltando e ovídos! E a cara que eu sinto o seu favorites e o céu! O sol se enl�umja... Estrela sem céu, o arnoio sem céu! E oi, 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 oi E oi, 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 oi E oi, 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 oi E só eu sem você E só eu sem você Só eu sem você Olhando os seus recados Com as minhas fotos que você curtiu Com as que você vê aí Com o que é que a gente vai fazer Com o que é que a gente vai fazer Com o que é que a gente vai fazer Com o que é que a gente vai fazer Com os seus recados Com os seus recados Com os seus recados Com os seus recados E aí E aí O que é que a gente vai fazer? A gente vai falar Sem a mensagem Se você quer eu também Eu vou querer a dor Vai dar a puxada de uma jovem amarela Canta aí Vamos abrir esses problemas Você quer eu ver Eu acusar 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 Se eu arrumar de uma nossa corda, que solte a nossa vida. Que solte a nossa vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto